Olha a condição do bicho. As orelhas, olha lá, estão limpas, só que lá no fundo estão entupidas. As pernas do bicho estão magrinhas. Olha a grossura das costas. Olha a finura. Ele que era de um palmo já de grossura. Olha a finura dele, olha. Isso aqui é a finura. Olha o magro, olha. Eu mexo nele para ele caminhar e olha o jeito que ele fica. Ele não tem nem força para se levantar. Olha. Olha, está vendo? Olha. Olha, a perna dele caiu aqui. O bicho não tem mais força, ele vai morrer. Está vendo? Olha as pernas dele como estão. Olha aqui embaixo. Não tem jeito.